Ô, Mauro, o que você acha? Tem torcedor que bota a roupa e fala, não, devemos chapéu e tal, mas tem gente falando que, bom, é nada, esse cara daqui a pouco vai embora, vai para o Lyon. Ah, torcedor muitas vezes é muito bobo, né, acredita em Papai Noel e nessas coisas. Na realidade, como eu venho dizendo já há semanas, né, o Flamengo fez uma tentativa totalmente furada na contratação do Luiz Henrique, né, a chance era mínima, mínima. Eu vinha dizendo, por quê? Por que diabo que o time espanhol, o Betis, vai vender, vai emprestar um jogador que frequentemente é utilizado, foi titular na temporada passada e jogou como titular os dois últimos jogos. Então não haveria sentido algum. Então pediram 18 milhões, o Texter agora aparece com 20, né, com mais ainda, olha só que interessante. Agora, não é possível que as pessoas não tenham percebido até hoje quais são as manobras que o John Texter faz que são corretas, ele pode fazer, não é proibido, ele tem vários times, ele tem alguns times, né, ele é dono do Crystal Palace, mas não é dono, dono, né, vai, ele é acionista, melhor dizendo. Tem menos de 50% do time do sul de Londres, mas ele é dono do Lyon, né, ele tem o Lyon, o Lyon é dele, né, ele é que manda soltar e manda prender. Ele tem um time amador dos Estados Unidos lá, o FC Flórida, né, e tem o Molenbeek lá da Bélgica também, né, além do Botafogo. Então, o que ele faz? Você vê, por exemplo, no primeiro momento, quando o Adrielson e o Lucas Perri foram anunciados que iriam para o Lyon, falou-se em cifras muito maiores do que aquelas anunciadas quando, de fato, eles foram, né, com isso, até foi publicado aí para a escola, acho que foi no GE que eu li isso, foi lá, foi lá que eu li. Inclusive que o Botafogo com isso, o Textor, né, a SAF, pagaria menos a clubes formadores, São Paulo Esporte, por exemplo. Então tem todas as questões de regras de fair play financeiro, ele pode fazer as manobras dele. O que ninguém está noticiando aqui, por exemplo, é a situação do Lyon. O Lyon estava na zona de rebaixamento, venceu os últimos jogos lá no Campeonato Francês, saiu do Z3 lá, são três rebaixados, e acabou de fazer contratações. Entre elas, dois atacantes, um ponta, chamado Malik Fofaná, e um atacante chamado Orban, Gift Orban. Os dois jogavam na Bélgica, Genk. Esses caras foram contratados, dois atacantes, então, até conversava ontem com um amigo sobre isso, que acompanha bastante o futebol francês, e dizia, Mauro, o Luiz Henrique, se fosse agora para o Lyon, ele não ia jogar, ele ia ficar fora, ele ia ser reserva, esses caras vão ter prioridade. Então o que faz o Textor? Traz o jogador comprado pelo Lyon, segundo a própria imprensa espanhola de Sevilha, né, o Lyon está comprando lá, sim, a notícia está sendo dada, e ele põe no Botafogo. E aí ele vai resolver lá na frente o que vai fazer, ninguém sabe o que ele vai fazer, nem ele sabe o que ele vai fazer, porque ele vai fazer, gente, o que foi melhor para o negócio dele. Se em dado momento o Luiz Henrique estiver muito bem, ele pode fazer como fez com o Jefinho, que ele tirou do Botafogo, colocou lá no Lyon, não deu muito certo, já voltou para o Botafogo. Se ele estiver voando, tiver mercado lá fora, vai levar para lá, porque é muito claro que na escala do americano, você tem o Lyon como a ponta de lança, porque é o time europeu, que ele é dono, que joga o Campeonato Francês, é um time grande da França, é o time que está fora agora de competição internacional, mas que disputa habitualmente a Liga dos Campeões. Agora mesmo, naquela temporada em que teve aquela bolha, da pandemia, teve aquela bolha final lá em Portugal, lembra? Quem que eliminou o Manchester City? Foi o Lyon, não foi? Foi o Lyon. Então você tem aí um time que tem história, é um time grande, o Lyon. E é óbvio, é um time francês, é um time que fatora em euro, é um time que joga uma liga que é muito mais relevante do que a liga brasileira, onde você pode projetar muito mais jogadores para colocá-los em mercados que comprem pagando mais e gerem receita, lucro para o investidor. Ele é um investidor, alguém acha que ele nasceu e logo com 18 anos fez uma tatuagem do Lyon no braço esquerdo, do Botafogo aqui, ela do Molenbeck no peito. Como o Arnaldo está fazendo várias tatuagens agora. Não, não fez tatuagem nenhuma. Não fez tatuagem nenhuma. Então, para ele é um negócio, entendeu? É um negócio, é isso. Então ele está colocando o jogador do Botafogo porque para ele é o mais interessante. Então você está agora, se é chapéu, isso é uma grande besteira, uma grande bobagem. É uma grande bobagem, é uma discussão boba de torcedor. Fica muito claro pelo próprio histórico. Se o Botafogo fosse a prioridade do Textor, ele não tiraria o Lucas Perra e o Adriel só para colocar na França. Dois jogadores importantíssimos na campanha do Botafogo. Ele os manteria e traria o Luiz Henrique também. Então, sei lá como é que são feitas essas contas, né? Mas imagino que ele fique se equilibrando ali, fazendo essa contabilidade e tentando atender às exigências do Fair Play Financeiro Europeu e tudo mais e vai fazendo os negócios dele. Foi lá, contratou um jogador, é muito bom jogador. É óbvio que ele vai agregar bastante ao Botafogo. Ele é um ótimo jogador, o Luiz Henrique. Vai agregar bastante. Mas a realidade é essa. O jogador é um jogador comprado para o Lyon. E que poderá ser do Botafogo se ele não atingir, digamos assim, um nível técnico que faça com que o dono da Eagle, que é esse conglomerado de clubes, conclua que ele possa ir para lá e voltar à Europa para fazer sucesso. Mas é isso, é muito claro isso aí. Isso para mim é muito claro. Mas as pessoas querem ficar nessa bobagem. Ah, chapéu, não sei o quê e tal. O que eu acho isso tudo é o seguinte. Mais uma vez, o Marcos Braz e o Bruno Spindel deram a bola dentro com o Vina, a bola fora. Nem deveriam ter tentado contratar esse jogador nessas condições. Para tentar trazer o Luiz Henrique, ou tinha dinheiro para contratar e chegava com proposta para comprar os direitos. E ainda assim perderia para o Texto, que não iam chegar em 20 milhões de euros. Ou então não vai. Foram para atender o capricho do Tite, que é um capricho você ter o Luiz Araújo, que chegou há pouco tempo. Tem o Matheus Gonçalves, que é um jogador promissor, que joga por ali. Tem a oportunidade de colocar tanto o Gerson como o De La Cruz pela direita, como o Tite gosta e já jogou assim, inclusive, com o Jadson do Corinthians. E como jogava Everton Ribeiro no Flamengo, que ele levou para a Copa do Mundo, que é um ponta armador pelo lado direito. E do outro lado tem um ponta mais agudo, um ponta mais incisivo, seja Bruno Henrique ou Cebolinha. Então ele tem opções fartas no Flamengo. E aí pediu mais um jogador, sendo que o Flamengo não tem um grande lateral direito. O Flamengo precisava muito antes de um lateral esquerdo, pelo menos para compor ali com o Ayrton Lucas, e contratou um cara para disputar a posição, provavelmente até ser titular. O Flamengo precisa de um zagueiro, não contratou ainda. Não tem cabimento, gente. Então você vai investir no Luiz Henrique, tem que trazer um zagueiro, tem que contratar, e talvez um volante, se o Thiago Maia for para o Internacional. A ponta direita passa longe de ser prioridade. Então essa tentativa foi uma tentativa mal feita, obviamente mal feita, que só expõe o clube a esse tipo de gracinha, de não sei o que, de chapéu, como essa besteira que o Ancora está perguntando. É o chapéu do Lyon, se quiser entender assim, é o chapéu do Lyon. No Flamengo, no Fluminense, no Corinthians, e todos que se aventuraram a falar que queriam contratar o jogador, todos eles sem condições. Porque mesmo o Flamengo não tem condição, porque ele tem outras prioridades. Então é uma pataquada da diretoria, mas o jogador é um jogador que o Botafogo contrata. O que o contrata é o John Textor. E ele vai manobrando de acordo com aquilo que é mais conveniente para ele. E reparem, até agora, qual foi o grande negócio que ele fez, partindo do Botafogo? Qual jogador que ele trouxe para o Botafogo que rendeu grande lucro para o Botafogo? Ele tirou de um bolso e botou no outro. Ele tirou do Botafogo e botou no Lyon. É de um time dele para um time dele. Então até agora o Botafogo não gerou. Essa é a grande discussão que a gente tem que começar a ficar mais atento. Quando vai ser que o John Textor vai olhar o balanço e fala assim, caramba, cara, o Botafogo não está me dando lucro. Eu vou continuar aqui colocando dinheiro? Ou o que eu vou fazer? Lembre-se, é uma SAF. Falar em SAF, fiquem atentos ao Vasco. Fiquem atentos ao Vasco, porque a tendência é o Vasco ter um movimento político cada vez mais intenso nos próximos meses. Bem intenso, especialmente se a 777 pisar na bola. Vai ter muita gente se movimentando, questionando, dentro do próprio Vasco, aqueles que adquiriram o futebol no clube. Só um recado. Bom ponto. Bom, muitos pontos aqui, Arnaldo. Chapéu ou não chapéu. O movimento do John Textor. E o Botafogo reforçado com essa contratação desse cara que é bom pra caramba, né? É, muito bom jogador. Agora sim, eu tive o prazer de comentar o primeiro jogo do Botafogo no estadual do Rio. E desde o início da temporada, o Thiago Nunes destruiu o sistema do Botafogo do ano passado com dois pontos. E o Luiz Henrique é ponta. Direita, jogando com a canhota. Então eu imagino que ele tem que voltar com o esquema do ano passado, sabe? Dois pontos e o Tiquinho na frente, como diria Trajano. Tiquinho e Seleção Brasileira. Então o Botafogo perdeu pro Boa Vista com o time titular, né, Tirônio? Então o Mauro tá falando do Vasco. O Vasco é o líder provisório. Voltou com o time titular só ontem. E o Botafogo foi aquele que jogou com o time principal três rodadas. Perdeu do Boa Vista e não tá entre os quatro primeiros. Então o ano do Botafogo já é bem complicado. É claro que o Luiz Henrique, por esse valor, outros clubes disputando hoje, significa um afago ao torcedor do Botafogo. Pô, mas é aquilo. Pé atrás. Por que o cara pode sair no meio do ano? Pode. E por que o treinador até agora não sinalizou que vai jogar num sistema que beneficia o Luiz Henrique. Ele vai ter que dar passo atrás. E nessa circunstância toda, o time mais pressionado do Rio, evidentemente, é o Botafogo. E é aquele que vai ter o primeiro desafio da temporada fora do Rio, a tal pré-Libertadores. Daqui a pouco tá chegando, né? Ah, tá longe 20 de fevereiro. Não, agora tá perto. Daqui a pouco o Botafogo vai decidir se vai jogar a fase de grupos na Libertadores ou não. O que também significaria uma atração pro Luiz Henrique, jogar a Libertadores e tal. Mas isso não é uma garantia pro Botafogo ainda, né? O que o Thiago Luiz não vai poder reclamar agora e falta de opção pelo lado do campo. Ele já tem o Vitor Sá, o Júnior Santos, o Jefinho que voltou, como disse o Mauro, o Luiz Henrique, né? Epa, epa, você esqueceu do Cego Avinha? Cego Avinha, eu sei. Cego Avinha, pô. Grande Cego Avinha. Vixi a Cego Avinha de lá, tá vendo? Foi injusto. Vixi ele como quinta opção. Quinta opção, Cego Avinha. É canhoto também, né? Eu gosto de jogar do lado direito, mas o Luiz Henrique passa por cima dele. Não tem jeito. Ele vai pro Crystal Palace. É capaz. Danilo, que tal essa contratação? É a quinta maior contratação da história do futebol brasileiro. É pra caramba. Não é pouca coisa. É, a minha dúvida é como a gente registra essa contratação, né? Se, de fato, me parece muito mais uma ponte pro Lyon do que pro Botafogo. E é até, de certa forma, meio trágico pro Botafogo. Porque imagina você ter o cara até o meio do ano. Então pode ser que o Luiz Henrique ajude aí o Botafogo a entrar na Libertadores. De repente passar pelo Red Bull Bragantino. Ajude num começo de Brasileirão. Mas na hora ali que for importante mesmo, que passar a fase de grupos, na reta final do Brasileirão, o cara já saia, né? O que eu tenho percebido, o Mauro já falou várias vezes disso. O Botafogo é claramente, não é a prioridade do John Textor no grupo de times dele. E a torcida do Botafogo tá demorando a entender isso. No ano passado ficou bastante iludida, digamos assim, né? Ficou ludibriada com a situação do Botafogo ter ficado em primeiro e tal. E começa esse ano, você vai ver os jogos do Botafogo, os caras estão protestando, pedindo a saída de um, de outro, xingando o Marçal, o Marlon Rodrigues lá que deu a piscadinha. Os caras, assim, eles estão ainda sob o efeito da derrocada do ano passado. E ainda não perceberam que pro Textor, por mais que ele tenha o discurso, entrou no campo, falou lá, bota fogo, bateu no peito, falando que o Junior Santos não sai, não sei o quê. Pro Textor é um negócio. E se o negócio não estiver dando certo, ele não vai dar muita atenção. Ou vai reduzir o investimento. E é o efeito da SAF. O Botafogo ficou muito feliz, tirava foto com o Textor, vocês vão lembrar, o Textor era personagem em tudo quanto era lugar. Se ele comia um hot dog, os botafoguenses faziam um meme com ele. Se ia pro estádio, era na torcida, nossa, olha, ele gosta muito da gente. Mas no final das contas, o que ele tá fazendo é a caneta ali, ele tá fazendo as contas e é isso. Então, claro, o Luiz Henrique é um jogador que pode contribuir, vai ficar um ataque legal, Luiz Henrique, Jefinho, Tiquinho, com o Segovinho como opção, o próprio Junior Santos. Mas no final das contas, ele tá fazendo o negócio. O Adrielson e o Perri agora foram vendidos e ele colocou o mínimo do mínimo na venda pro Botafogo. Deu aquela... os botafoguinhos ficaram bravos. Nossa, mas ia ser vendido por não sei quantos milhões, não sei o quê. Então, isso tudo no final é negócio e é um reflexo da SAF. E isso vai acontecer em todos os clubes que forem SAF. Essa é uma... antes dessa moda toda, né? Quando começou, ah, vai virar SAF, não vai. Tem clubes que eu... e aí eu fui ver alguns casos na Europa. Tem clubes de 100, 120 anos ali na Inglaterra que fecharam a porta. Porque o cara compra, não dá certo, ele fala, ah, desencana, vou fechar esse time aqui. Já era. Claro que eu acho que com o Botafogo, com o Vasco, ele vai ter outra alternativa. Vai ter gente querendo comprar, vai ter... tentando voltar a ser associação, não sei. Mas é um reflexo muito claro da SAF. Então, fica um recado para todo mundo que acha que a SAF vai chegar para salvar. A SAF é um modelo, é interessante, é melhor do que dever dinheiro, é melhor do que dever salário. Mas não é uma salvação, não é uma garantia de absolutamente nada. E o Botafogo é um belo de um exemplo disso. Foi aí, chegou a ficar entre os líderes do campeonato por muito tempo, 20 e poucas rodadas. Mas caiu e agora está aí sendo usado como, para mim, já voltando na nossa enquete, como barriga de aluguel. Para mim é bem claro que o Luiz Henrique, no meio do ano, vai para o Lyon. A nossa enquete está assim, a contratação do Luiz Henrique pelo Botafogo é... Um chapéu no Flamengo, 31%. Ponte para ir para o Lyon, 57%. E vai ajudar o Botafogo, 12%. Chegamos na metade da meta, hein, Tironi, só para avisar. Já passamos, na verdade. Passamos a metade, mas estamos lutando contra o tempo aqui, queremos chegar em 5 mil. Ô, Tironi. Oi. Deixa eu dar uma destrajana aqui. Essa enquete tem uma pergunta que, pô, não faz sentido. Claro que ele vai ajudar o Botafogo, independentemente de ser ponte ou não, pô. Ué, não sei, o Arnaldo pode mudar o sistema. Não, não, mas ajudar o Botafogo ele vai, ele vai. É uma opção ótima para o Botafogo. Se o técnico não vai saber usar, é tudo isso do técnico. Mas, independentemente de ser ponte ou não, ele vai ser uma, ele vai ajudar o Botafogo. Esse item não anula os outros, quer dizer, ele não concorre com os outros. Então, a enquete é pif, é tirando, lamento, mas... Como eu falei, enquete subterrânea. Subterrânea, é uma enquete superterrânea. É isso, depois... O dia que eu chegar aqui e falar, pessoal, não estou aguentando mais. Ou, ancora, você está nos seus melhores dias, doido. Uau.